De um lado a ciência, do outro a tecnologia. Mas na verdade as duas estão do mesmo lado, unidas pela solidariedade. As equipes do LACEN trabalham sem parar e o Maranhão continua ampliando os índices de testagem do coronavírus. Voluntários e parceiros do Casarão Tech usam impressoras 3D para produzirem máscaras de proteção para profissionais de saúde. É a ciência e a tecnologia a serviço da vida. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Governo de todos nós.